Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ferres. Passando pra esse vlog, certo? Pra falar um pouquinho de política, faz tempo que a gente não fala aí na página, já faz alguns dias, né? E aconteceu muita coisa louca, principalmente que a direita, a ultradireita brasileira, que se diz ultradireita, tá cada vez mais assumindo o discurso que ela tem contra a esquerda, né? Ela assumindo o papel de protagonista do próprio discurso. Então você vê que todo mundo saiu aí dia 30 aí, os caras, né? A maioria branca, claro, né? Privilegiada, blá, 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 saiu, né? A maioria homens também saíram aí pra proteger o Sérgio Moro, pra defender essa política criminal, blá, 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 e toda essa balela aí, todo mundo com a camisa da seleção brasileira, com a bandeira brasileira, né? E saíram justamente pra fazer o quê? O que eles criticam na esquerda, pra defender um cara que cometeu crime, certo? Um cara que tava ali alinhado com o Dallagnol, que é o Moro, né? Tava ali, inclusive essa denúncia agora da Veja, né? Junto com o próprio site do Intercept, mostra muito, mostra muito dessa situação e como ela é nojenta, como ela é pegajosa. Você vê aí que até o apresentador Faustão tá envolvido na coisa, como que pode um juiz se encontrar com o apresentador, né? Pra poder alinhar ali o discurso, ouvir conselho, passar o discurso pro Dallagnol, passar como ele deveria falar na imprensa, né? Como que se destrói mais o partido, como que se destrói mais o governo vigente dessa forma, né? Então é muito nojento o que vocês estão presenciando e, pelo menos, a gente tem esses brindes, né? Um momento que a gente tem que assumir que a Veja tá fazendo algo de positivo. Você vê como que tá ficando louco o negócio, né? É claro que a revista Veja, ela sempre vê o próprio lado, né? Ela tá buscando vendas, ainda mais nesse momento destruidor de revistas, de bancas e tudo. Esse momento totalmente destrutivo. Mas ela tá buscando suas vendas e tal. Mas ela finalmente convenceu muita gente a comprar o exemplar pra poder falar, né? Outra coisa muito louca que eu vi foi na Jovem Clã, né? Na rádio Jovem Clã e no programa Jovem Clã também, que vocês devem acompanhar aí de vez em quando. Que foi a destruição do Caio Coppola pelo Ciro, né? Eu tava afim de comentar isso, mas eles não tinham soltado as imagens. E eu tava querendo que eles soltassem as imagens pra mim ver a expressão, né? Quando o Ciro manda ele estudar, quando o Ciro manda ele... Cara, é muito legal ver um cara experiente, um cara que sabe o que tá falando, mandar o outro se informar, né? Porque aquelas interrupções do Caio e aquela coisa de colocar as palavras na boca dos outros, dessa vez no Ciro não pegou, né? Mas eu acho que o principal, pra poder eu comentar aqui com vocês também, é um... os vídeos, além de toda essa direita tá virando o próprio protagonismo, né? Que eles criticavam na esquerda, né? Com esse mimimi todo, saindo pra proteger bandido na rua, saindo pra... Que é o que justamente eles acusaram a esquerda o tempo todo. Além disso, tem uma coisa muito louca, que é esse vídeo do Bernardo Cristian, né? Que ficou tanto tempo sem falar, né? E agora apareceu com o vídeo, ah, eu tô doente. Aí mostra ali a injeçãozinha no braço, ele tomando a enfermeirinha, a enfermeira que é lá da religião dele lá, né, mano? Tá passando na mãozinha dele ali o álcool pra poder... Cara, pelo amor de Deus, mano, isso mostra muito nível. Tá ligado que essa outra direita tem? De mimimi, de ser cuidadinho, de tá naufragando no privilégio branco, né, mano? É impressionante como o cara põe um vídeo desse no ar. É a cara de pau de pôr um vídeo desse no ar, dizendo que, ah, eu fiquei com pneumonia, então por isso eu não pude gravar o vídeo. E aqui eu consegui um livro, seu Bernardo. Vou ajudar o senhor dessa vez, tá? Vou ajudar porque eu faço várias leituras diferentes, ao contrário do senhor, que sempre lê o mesmo ponto de vista, né? E aqui fala, ó, pulmões, simboliza a ansiedade, a ânsia de viver, bem como o espírito de crítica, agressão e repulsa. A pessoa que está sofrendo com problemas nos pulmões, demonstra que seu motivo maior de vida está bloqueado e que sua luta está sendo em vão. Vê seu castelo desmoronar e como ela está cansada de sustentar o peso da amargura, sua respiração torna-se ofegante. Entendeu, senhor Bernardo? Vê só, se não tem lógica. Ó, pneumonia significa desespero secreto, mágoa profunda e falta de coragem para continuar. Quem tem esse problema sente-se cansado e impede que o mal se cure. Busca constantemente, através da sua razão e da sua lógica, entender suas emoções. Também sente-se descrente e sem energia. Destrua a mágoa que está dentro de você, porque ela o sufocará e o mundo, na verdade, tem solução. Olha só, rapaz, linguagem do corpo da Cristina Cairo, certo? Vai procurar esse livro aí que fala muito, aprenda a ouvir seu corpo para uma vida saudável. Então fala o motivo real da sua doença. É um cara sem causa, por exemplo. Eu estou aqui, eu não sei se vai dar para mostrar, eu estou aqui com a camisa do Mohamed Ali. Vai estudar a vida do Mohamed Ali, vai ler uma biografia do Mohamed Ali, para você ver o que é ter uma causa, para você ver o que é a pessoa destinar a vida toda por uma luta. Aqui, no meu peito, tem aqui, Steve Biko. Vai estudar um pouquinho o que é Steve Biko, o que ele pagou pela sua ideologia, mas como ele viveu de forma íntegra pela sua ideologia. Um homem que foi proibido de conversar com três pessoas, com duas pessoas ou mais, porque ele era perigoso para o Estado, só para poder se expressar. Então, falta isso em vocês. Vocês estão na causa errada, vocês estão na causa desumana, vocês não recebem mensagens positivas, energias positivas. Por isso que vocês vivem doente aí, né? É o Nando Moura de um lado doente, é você do outro lado doente. Aí, aquele mimimi todo que vocês falam que a esquerda tem, que pessoas que... Eu nem me considero tanto de esquerda assim, mas eu me considero uma pessoa que se importa com o outro. Então, vocês criticam essa importância, criticam as pessoas também poderem alcançar algo na vida, ter uma participação maior da riqueza do país, porque o país é rico, está provado nas contas bancárias dos políticos. Certo? Então, eu queria só deixar essa mensagem de hoje, que tem solução para você amar o próximo. De verdade, não essa pseudo-religião que você faz parte aí, né? Não o que você está aprendendo dessa pseudo-religião, porque, na verdade, essa religião já salvou muita gente, mas você não está funcionando, não. A interpretação que você está fazendo da religião está errada. Beleza, querido? Então, eu espero que você melhore aí, que você fique bom, mas você tem que entender o universo, o que o universo está dizendo. Volta ali no que eu falei, no que é exatamente a sua doença, que você vai saber, que o corpo fala, né? O corpo, ele transmite exatamente o que a alma da gente está ali, está programando para poder transmitir. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí, dá o seu comentário embaixo, fala desse momento que está acontecendo nesse país agora, onde até apresentador de televisão está envolvido, está todo mundo envolvido na lambança, e vem mais denúncias por aí, e daqui a pouco a gente volta, porque o negócio está ficando bom, e a gente está começando a ter muito mais argumento, muito mais posições, porque tem hora que a gente argumentar no vazio também, eu vou falar para vocês, não é fácil não, mano. Mas é isso que é ideologia, é isso que é persistência, e por isso que a gente tem que ter as nossas referências aqui, que nem eu mostrei, são coisas que esses caras não têm, as referências deles são toscas demais, mano. São referências ali que estão ausentes do amor à população. Beleza, rapa? É nóis, até breve.